Camisinha usada por um caramujo. Agora é hora do controle sujo. Calma, calma. SIIIIIIIIIIIIIIII Não, agora é sim! SIM! TETRIS! Dois. Dois. Ninguém sabe a diferença de todos eles. TETRIS 2 – o melhor jogo do mundo. O melhor jogo do mundo. E provavelmente um dos mais velhos e um dos mais vendidos. Desafio aqui. Desafio. Versus, né? Um versus dois. Isso. Ou um versus dois P. Um P versus dois P. Tá. Pode ser. Então vamos. Faz sentido. Vamos lá. Você vai na dificuldade high, que é alta. Caralho! Médico. Que é de médico, né? Isso. É dificuldade de medicina. Sim. É dificuldade de medicina. É o quê? E low. E low. E low. E low. E low. E low. Tá, vai. Vamos no high, né? Sei lá. Pode ser. Ou no médio. Eu sou ruim no tempo. Eu também sou horrível. Então vamos no médio. Demorou. Tá ligado que tem um esquema pra jogar Tetris, né? Tem um esquema pra jogar Tetris? Exatamente. Tipo, tem uma manha que você faz pra... WTF? Que Tetris é? Nossa, que Tetris louca é esse? Qual que eu sou? O que eu tenho que fazer? Você é o da esquerda. Não, sim. Isso eu já percebi. É tipo o Dr. Mario, eu acho. Tem que juntar as cores. Tá ligado? A gente jogou o Dr. Mario? Não. Mas vai. Meu, o bagulho nem fica na mesma forma. WTF esse jogo, cara? Nossa, velho. Que Tetris louco. Ah, meu Deus. Vamos... Ah, é. De três em três. Tá vendo? Não, eu acho que é de três em três. Tudo Tetris assim. Não, você tá louco. Tetris era pra, tipo, uma fileira. Então, mas tem que fazer três. Não, é uma fileira no Tetris normal. Tem nada a ver com três. O que? Cara, é o maior noob de Tetris. Cala a boca. Mano, parece um pinto no bagulho. Entendeu? Eu não tô olhando pro senhor. Infelizmente, não tem como. Velho, como assim? Que que é isso? O segredo é Tetris, velho. Isso que não é nada parecido com Tetris. É verdade, não. Mas é verdade. É Tetris 2. Aham! 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 Por que que não abaixou aquela porra? Aham! Cara, que jogo maluco, hein? Ah, meu Deus! Os rápidos são bem rápidos. Sim. Os rápidos são bem rápidos. Vocês podem gravar isso pra vida. Aham! Chupa SG4 ali. Chupa SG4 ali. Chupa SG4 ali. Chupa SG4. Você pode moliciar. Olha... 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 Agora é mineral. Olha mineral. Olha mineral. Água mineral. Olha mineral. Não falei nada. Ah, meu Deus, cara. Por que essa porra vem girando? Não, não. Ai, não. Mano, esse jogo é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. A gente precisa começar a testar os jogos. Sim, a gente... Antes de jogar. Faz mais sentido. Tipo... Os caras que quiseram copiar o... Doutor Mario. Que é igualzinho o Doutor Mario. Só que daí não queriam dar os... Braço a torcer. Os direitos autorais. E... Nossa, velho. Isso tá bosta aqui. Fez ponto pra caralho agora, na real. Que absurdo, velho. Nem tem ponto. Agora que eu vi. Não tá marcando. Eu acho que tem. Onde? Não sei. Olha só, velho. É loucura. Sem dúvida, eu tô lançando os bagulhos aqui muito louco. Vamos. Mano. Ai. Eu não sei o que eu fiz, mas eu... Mano, que Tetris maluco é esse? Sério. Crianças. Não comprei Tetris. Isso não é Tetris. Isso não é Tetris. É. Isso é uma afronta aos verdadeiros Tetris. Tetris moleque. Tetris de raiz. Parece que joga fácil. Tetris... É, é. Toca a bola e olha pro lado. Isso é louco. Tetris que usa... Chora na hora de bater pênalti. É, isso aí. Esse é o Tetris que mereceu 7 a 1. Ai, caraca. Mano do céu, velho. Eu tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Nossa. Tem certeza que eu vou perder porque o meu tá lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Cara, que absurdo, cara. Eu tô indignado ainda. O pior Tetris da história. Veio, sério. Pensei o 2. Como é que os caras erraram Tetris, velho? Não é difícil, cara. Não é difícil, cara. Você bota aquela música. É, de elevador, assim. Pronto. E é isso, cara. E acabou. E bota o jogo que tem. Fez o Tetris. Cara, tem aqueles mini... Você lembra que você ia pra praia? Aí... Sim, sim. Mini game com um bilhão de jogos. 64 jogos e todos eles 60... 64. 64? Sim, era. 64 jogos e 60 era Tetris. 64 só? Na minha época era 200 e quase toda. Ah, cara. Não sei. Sei que eu jogava 64 e só jogava Tetris. Então... Você era o menino pobre. Então o miniboy era 1,50. O meu era 3 reais. Ah, meu Deus. Mini game. Era mini game. Aquilo era muito bom, cara. Ah, da hora. Tinha um milhão de Tetris. Aí tinha... Tetris, velocidade 1. Tetris, velocidade 2. Aí tinha Tetris. Tipo, aquele jogo não errou Tetris. Como é que você consegue errar Tetris? Eu ainda tô perdido e indignado. Porque quando você vira o boneco, as cores também viram uma lógica que não faz sentido. Não. Vira certinho, vira certinho. Não, eu não percebi isso. Não, vira certinho. E vira nada. Aí vira certinho. Não, não, não. Aí você é mongológico. Não, 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 não. Você tá querendo dar... Fake, tudo fake. Só porque você é burro não quer dizer que o jogo é ruim. Crise do sistema. O jogo é bem feitinho. Cala a boca, bem feito. Tudo errado. Os movimentos que eu faço, ele faz e tal. Não dá pra reclamar. Mas o conceito... É um conceito... Horrível. Burro. Como diria Caetano Veloso. Você é burro. É um conceito que é lixoso, tá ligado? Lixo. Ó, fiz um combo sem querer. Eu não faço a mínima ideia da que eu tô fazendo. Nem eu. Ninguém faz. O cara que criou esse jogo não faz. Não faz, é. Não fazia. Ó lá, hein. Ó lá, hein. Tá todo combo. Isso, isso, isso. Não, o que é isso? Não é pra cair. Pô, o bônus vem rapidão. É muito foda. É. Não, não, não. Por que ele vem girando, cara? Não, eu vou perder. Não. Não sei, cara. Tá pau a pau. Não. Aê. Vem uns pirocão pra mim agora aqui. Hummm. Vai, cai. Abre espaço aí. Isso. Vai, piro... Ó, meu caralho. Não, 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 não. Deu ruim, hein? Não. Deu ruim aí, hein? Não, não. Yes. Que que é isso? Que? Aí veio um peixe. Preto e branco, hein. Tá tudo colorido. É, e o peixe é preto e branco. O peixe é preto e branco. O prêmio. O prêmio é o preixe. O preixe. Vai, preixe. É. Pushing button. Tchau. Cara, what? Você tem um peixe agora. Será que isso ajudou alguma coisa? Pois é, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver só por... Vamos ver. Vai, joga o negócio no peixe. Não. 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 Olha pra caralho. Não. Não. O jogo não é a criativa suficiente. Não é. Será que o peixe troca de cor? Vamos jogar mais esse round aí. Não, mano. Tá, eu vou falhar de propósito. Beleza. Enchei o saco já. Não, não dá. Vai, planeta. Olha, olha. Eu tô só apertando pra baixo. Tô fazendo um combo. Tá dando certo. Olha lá. Tá, só o que eu falei aí não acontece. Agora aconteceu. Aconteceu o saco do combo. Vamos ver. E aí? E aí? Só ganhei mais um peixe. Oito peixes preto e branco. Puta merda. Eu tô bem decepcionado. É um peixe raro. Eu nunca vi um peixe dessa cor. É, eu também não. Mas eu tô bem decepcionado com o jogo. Bem decepcionado com o jogo. É. O peixe também. Olha a cara dele. Ele tá decepcionado com a vida. É. Não é nem com o jogo. Tem um peixe tão mais legal no background lá. Tá vendo lá? É, então. Tem aqueles antigão, né? É. O meu tem uma coruja ali, tá vendo? Pois é. É um baiacu. Ah não, é um baiacu. É de frente. Parece uma coruja. Ele parece um rosto. Não parece outro peixe nenhum. No meu ali atrás, no meu 2P. O grandão ali, né? É. Mas é um peixão, tá vendo? Não, sim. Isso eu percebi. Parece umas lulas que eu acho que é. É. Então tá bom. É isso aí. Que bosta de Tetris. Ele tava muito mais empolgado no começo. Tetris 2. Horrível. Uma decepção. Por isso que não deu certo. Por isso que a gente não tem Tetris até hoje. Na real, a gente tem. Então, mas não desse? Ah, sim. Mas tem os indie games de Tetris lá. Não, mas... Né? Sim, entendi. Entendi, entendi. É aquele negócio, cara. Deixa eu proteger o Tetris, cara. Eu gosto do jogo. Você tá ganhando, você continua com a fórmula. Não tenta inventar. Isso aqui... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tô bem decepcionado. Tchau. Tchau. Que bosta. Tchau. Peixe preto e branco. Tchau. 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 Tchau.